A galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta, agora eu estou fazendo o terceiro vídeo sobre editais. Confira os outros dois vídeos que a gente gravou no canal. Esse edital é muito importante, ele está previsto aqui na resolução 23.611, que trata dos atos preparatórios. Não pode esquecer de publicar esse edital sobre pena de nulidade, que é o edital da carga e lacria das urnas. A carga e lacria é quando a justiça eleitoral configura as urnas para a eleição e insere todos os candidatos e os sistemas necessários para apuração e totalização. Beleza? Então, desse procedimento tem que dar ampla publicidade e você deve, por essa resolução, você tem que publicar um edital. No nosso caso aqui, no dia 2 vai ser o treinamento e a carga e lacria efetiva vai ser no dia 3 de novembro. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. O edital está repetido aqui, vamos já corrigir. Beleza? Esse modelo vai estar na descrição do vídeo e esse ano eu inovei, esse ano eu resolvi colar os artigos, porque a gente erra menos. Eu coloquei todos os artigos aqui que falam, que falam especificamente quais são os procedimentos que a gente vai fazer, lacração, teste das urnas, teste exaustivo, é o extrato das cargas. O que eu destaco aqui, nessa preparação da urna aqui, é a auditoria. Aqui, nesse edital, além de explicar todo o procedimento, ele explica que você tem que fazer uma auditoria. O que acontece? Uma urna de cada cidade, de cada município, pode ser auditada, deve ser auditada. Então, a gente faz o procedimento chamado verificação pré-posse. E aí, o partido, os advogados, podem escolher qualquer urna lá e a gente faz uma votação simulada. Então, por exemplo, a gente pega uma urna lá, sessão 1 de Silvânia. Aí, a gente vai lá, faz 15 votos lá. Votos abertos. Aí, todo mundo vê a pessoa votando, depois a gente imprime o resultado para provar que aquela urna realmente não tem fraude. e realmente não tem. Que todas as urnas estão ok. Beleza? Que todos os votos que são inseridos lá são computados. Depois que a gente faz esse procedimento de verificação pré-posse, a gente faz uma nova configuração da urna e prepara ela para a eleição. E é seguro, porque sempre que a urna é reiniciada, ela tem que emitir a zerésima, que é um documento falando, um boletim da urna, informando que não tem nenhum voto inserido nela. Beleza? Além disso, gente, tem uma série de requisitos, você vai ter que fazer uma ata, tá? Uma ata desse procedimento de carga e lacre. E você vai ter que também mencionar todas as pessoas que vão participar do evento, tá? Todas as pessoas estão descritas. Eu ainda não fechei o edital, porque ainda falta uma pessoa aqui do TRE que vai ajudar a gente no dia. Beleza? O modelo está na descrição dos vídeos, no vídeo, tá? Se vocês quiserem acessar. Então é isso, tá? Carga e lacre, sempre tem que publicar o edital e você vai ter que descrever as questões que os procedimentos que você vai realizar, realizar o procedimento importantíssimo da verificação pré-posse, né? E também mencionar as pessoas que vão participar do evento. Um grande abraço.